Preparou aquela maquiagem maravilhosa? Você tá super orgulhosa do trabalho que você fez, mas a dúvida vem Será que essa maquiagem vai durar o dia inteiro? Fique tranquila! Eu vou te dar a dica de um produto que você vai usar e vai segurar a maquiagem o dia todo Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 Quem tem por hábito se maquiar de manhã e ficar até o final do dia vai precisar de uma ajudinha pra fazer a make durar E o produto que eu vou te mostrar tem essa função Esse é o fixador de maquiagem M da Aspa que eu uso A proposta do produto é ajudar na manutenção da sua maquiagem, deixando ela com um aspecto mais natural E aumentando a sua sensação de conforto e segurança por mais tempo A embalagem é em spray e olha, não tem nada mais prático do que spray, é só você apertar o botão, né? Pelo amor de Deus E aí ela vem com 300ml de produto, pegadinha bacana, simples assim A aplicação vai depender de como você vai se sentir mais confortável A marca diz que você deve fazer duas aplicações, uma antes e uma depois pra poder tá fixando realmente tudo Eu particularmente acho que a aplicação após é mais do que suficiente Então eu não uso a primeira, tá? Eu só uso no finalzinho A aplicação é simples, você vai sacudir, né? Pra misturar o produto E vai fazer a aplicação, tá? E é o jato onde você vai colocar no rosto todo Cuidado pra você não fazer assim e acabar aplicando mais no cabelo e esquecer, né? Do rosto como um todo O que você faz? Prende a respiração, aplica, espera um pouquinho, ou dá, né? Faz assim um pouquinho e já volta a respirar Então vamos lá? Pronto! Feita a aplicação, acabou-se e é isso e resolvido Uma das coisas que eu gosto muito e que ajuda na fixação é que eu faço a aplicação quando a maquiagem tá totalmente pronta Inclusive o batom Alguém aí pode me perguntar Mas será que eu devo botar ali na bolsa e de vez em quando, para garantir, devo dar mais alguns jatos? Olha, eu acho que isso é totalmente desnecessário A minha preocupação é você ficar com o rosto assim, com muita camada, muito grosso E não deixar os poros respirarem Até porque, dependendo da temperatura, isso pode até um pouco atrapalhar A secagem do produto, pombas, é quase que imediata Você passa o rosto, não tem nada Você passa o jato, ele simplesmente dá aquele geladinho no rosto e acabou Isso acontece porque, olha, é jato seco Então não tem nada de molhar o rosto, deixar o rosto gelado, molhado, nada disso Você passou, secou Bom, eu gosto de usar um fixador de maquiagem justamente pela sua durabilidade Ele segura sim a minha maquiagem o dia inteiro Então quando eu sei que eu tenho muitas coisas pra resolver no dia Às vezes eu tenho que fazer uma gravação de manhã Eu tenho um evento à tarde e tem mais alguma coisa à noite Caramba, é esse o dia que eu vou utilizar o fixador de maquiagem Claro que tem aquela make que você faz com alguém Você paga alguém também pra fazer uma make E aí você quer que ela dure bastante Na hora de remover o produto, nenhum mistério Você vai fazer a remoção normal A única diferença que eu sinto é que se eu estiver utilizando um lenço umedecido Que ele não é assim tão umedecido Aí eu percebo que na hora de arrastar o lenço a maquiagem sai com mais dificuldade Então pensa assim, o ideal é que você deixe a sua pele mais emoliente Que você facilite essa remoção Pode utilizar inclusive aqueles removedores de maquiagem que são em creme É onde você faz a massagem assim no rosto e acaba saindo tudo, tá? E aí depois você passa um lenço ou passa um algodão com alguma solução e sai normal Nada de se preocupar em passar de repente um removedor que seja para produtos à prova d'água Porque não, 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 não O preço médio dele fica aí em torno de 20 reais Porque foi a pesquisa que eu fiz pra quem quiser comprar online Agora eu já vi ele em loja física aqui no Rio por 17 Um preço que tem um custo-benefício que vale muito a pena São 300ml de produto que você dá esse jatinho que eu te mostrei agora Se você usar todos os dias, nenhum problema em você usar todo dia Claro que você vai ter um gasto maior Vale muito a pena, é um custo-benefício pela quantidade, pela durabilidade Não só na pele, mas do produto em si, porque rende muito e dura muito Mais detalhes desse produto, como composição ou até mesmo o link direto de alguma loja online Pra você comprar, se você se interessar e não tiver na sua cidade Vai ser lá no blog que você vai encontrar Então eu vou colocar o link aqui nos cards Você dá uma conferida, clica e ó, vai direto pra lá Então é isso, espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje Se você gostou, não deixe de dar um gostei aqui embaixo E de se inscrever no canal Simples, clica no botão vermelho escrito inscrever-se Que está aqui embaixo desse vídeo Então é isso, grande beijo pra você e até a próxima Tchau, tchau